Lei nº 13. 140, de 26 de junho de 2015 Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 7.0.235, de 6 de março de 1972, e revogo o parágrafo segundo do artigo 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. CAPÍTULO I. DA MEDIAÇÃO SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Imparcialidade do mediador. Inciso 2º. Isonomia entre as partes. Inciso 3º. Oralidade. Inciso 4º. Informalidade. Inciso 5º. Autonomia da vontade das partes. Inciso 6º. Busca do consenso. Inciso 7º. Confidencialidade. Inciso 8º. Boa-fé. § 1º. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. § 2º. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Artigo 3º. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. § 1º. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. § 2º. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. § 2º. A ㅋㅋㅋ § 3º. A